A operação em Formiga foi realizada principalmente nos bairros Alto da Praia, Vargem Grande e Oliveiras. Segundo a investigação, estes locais concentram a maior parte do tráfico de drogas na cidade. Foram empenhados 88 policiais civis e 22 viaturas, sendo que doação do Canil e uma aeronave da Polícia Civil. Em relação à Polícia Militar, foram empenhados 96 policiais militares, com também a humanidade da Roca, dos cães farejadores, e mais 15 policiais penais, da Polícia Penal, para fazer a condição de desprezo. Quero ressaltar que foi uma investigação conjunta, realizada entre o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Militar, que culminou com esse resultado de angariar provas robustas contra essas pessoas cujos mandatos estão sendo cumpridos hoje. O helicóptero da Polícia Civil deu apoio às buscas. Foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão, 14 de prisão temporária e 6 medidas cautelares. A investigação começou há 10 meses, em setembro do ano passado, após levantamentos realizados pelas Polícias Militar e Civil. Durante a operação, 20 pessoas foram identificadas pela prática de intenso tráfico de drogas aqui na cidade. Essas drogas vinham de São João del Rey. Duas pessoas que eram museus principais buscavam essa droga em São João del Rey. E chegando aqui em Formiga, eles redistribuíam para outros traficantes para se venderem diretamente aos usuários. Segundo o Ministério Público, a quadrilha comercializava maconha, crack e cocaína, inclusive com a participação de adolescentes para a venda das drogas. Eles usavam adolescentes, um deles inclusive já completou a maioridade durante a... Dois deles completaram a maioridade, mas eles eram utilizados para armazenar drogas e fazer a venda para os usuários. A operação apreendeu 72 papelotes de cocaína, 5 tabletes de maconha, 10 pedras de crack, uma balança de precisão e um revólver calibre .32. 13 pessoas foram detidas. É um ciclo vicioso, né? Eles são presos, são condenados, cumprem pena, obtêm a liberdade, voltam a traficar novamente. E com isso, obviamente, em busca de um lucro fácil, em face, em detrimento, obviamente, aí da destruição de famílias da cidade. FUTAMENTO